Posso ver a sua mão? O que é isso? Isso é uma queimadura química. Dói mais do que qualquer queimadura e vai ficar com uma cicatriz. Não vai com isso, cara! Aguente a dor, não evite isso. Olha pra sua mão, o primeiro sabonete foi feito das cinzas dos heróis, como nos primeiros macacos lançados para o espaço. Sem dor, sem sacrifício, nós não teríamos nada. Essa é a sua dor, essa é a sua mão queimando, tá bem aqui. Não, não trata isso como aqueles mortos faziam. O que é diabo, rapaz? Eu entendi, já chega, cara! Não, o que está sentindo é esclarecimento prematuro. Esse é o maior momento da sua vida, cara, e você está perdendo. Não, eu não estou perdendo, cara, por favor, para com isso! Cega, cala essa boca! Nossos pais eram os nossos exemplos de Deus e se nos abandonaram, como é que você descreveria Deus? Escola, tem que considerar a possibilidade de que Deus não gosta de você. Ele nunca te quis e provavelmente Ele te odeia. Isso não é a pior coisa que pode acontecer. Não é? Nós não precisamos dEle. Dá lugar! Dane-se a maldição, cara, dane-se a redenção. Somos os filhos indesejáveis de Deus. Então que seja o seu Deus do Senhor! Não é o mesmo água! Escuta! Pode jogar água na sua mão e piorar mais, ou então, olha pra mim! Ou pode usar vinagre pra neutralizar a queimadura. Pelo amor de Deus, para com isso! Primeiro, você tem que se entregar. Primeiro, tem que saber, não temer. Saber que um dia você vai morrer. Você não sabe como isso dói. Só depois de perdermos tudo, é que estamos livres para fazer qualquer coisa. Meus parabéns. Olha só! Obrigado.